Música Toca de lado ali com o Kelvin, já faz o lançamento, bolão pro Luiz Gustavo, chegou no ataque e fez o toque, tá marcado o pênalti! É penalidade máxima pra equipe do ABC! Na bela jogada do meio que foi construída, o belo passe do Kelvin, o Luiz Gustavo saiu cara a cara, você vê no replay, na tentativa do cruzamento, ele foi pego por baixo pelo goleiro Aleph, e o pênalti marcado, Rafael Moraes! Destaque pra presidência, partiu o Alisson, vai devagarzinho, partiu, fez a cobrança! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do ABC! O Alisson é quem traz a emoção pro torcedor abcdista! Você vê no replay a batida firme, no alto, lado esquerdo do goleiro Aleph, o Alisson... essa interceptação e salvasse o ABC. Olha só a cobrança do escanteio, feito o desvio de cabeça! Gol do ABC! E Chardisson é quem traz a emoção do torcedor ABC distal. Na cobrança do escanteio do Alisson, veja no replay, o Richardson chegou ali pelo meio, e de cabeça, mandou ela para o fundo do gol do goleiro, o Aleph! É o segundo gol do ABC agora!